Eu já te perdoei Fiz tudo o que pediu Já te dei tanto amor E você me feriu Abri meu coração Deixei você entrar Eu te levei a sério E você quis brincar Brincar de amar Menina, você não conhece A minha fúria Sou capaz de uma loucura Por você E pensa que estou sempre pronto a perdoar Dessa vez eu vou mudar Você vai ver Tira essa paixão no meu peito Eu tiro sim Você de mim Se você não mudar o seu jeito Se eu tenho que sofrer Eu tenho que chorar Não vou mais aceitar Ter um brinquedo pra você Eu tenho que sofrer 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 Você não conhece Eu tenho que sofrer Você de mim Eu tenho que sofrer 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 Amém.